Música Mulher, eu tô muito emocionada porque eu sou muito sua fã, te acompanho pelas redes sociais e é um prazer hoje estar entrevistando pra vocês aqui da Mundo G, Michelle X, tudo bem? Tudo, é um prazer estar contigo nessa parada maravilhosa, vamos arrasar Olha, quando eu crescer e vou uma grande artista, eu quero usar um look da Michelle X Com certeza, é o maior prazer, vamos fazer sim Michelle, hoje é um dia muito importante que a gente vá às ruas dizer pra população que nós temos que ter direitos iguais Pra você, por que é importante falar tanto de política? Eu acho que a política faz parte das nossas vidas e a gente tem que defender nossa classe Então a gente tem que saber qual é as pessoas que estão do nosso lado Então a gente tem que falar de política sempre E o que vocês acham da festa de hoje? Tô amando e vai arrasar muito mais Vamos agora falar um assunto polêmico O que a Michelle X acha sobre destransição? Destransição? Eu acho assim que a gente tem que ser feliz Se a pessoa nesse momento acha que fazer a destransição vai ser bom pra ela, eu acho que ela tem que fazer E a pessoa, como a gente também escolhe, ser uma mulher trans ou alguém que a gente se entregue Eu acho que a gente tem que estar feliz e o que vale é a pessoa estar feliz E qual o seu conselho pra quem tá começando a transição agora, Michelle? Muita coragem, muita força e não desista dos seus ideais, dos seus sonhos e ir atrás que a gente tem Gente, ela é muito linda, muito cheirosa Quero saber suas redes sociais pra acompanhar o seu trabalho, como é que faz? Michelle X com dois L e eles e eu atrás Ah, que alegria! Obrigado, é sucesso! Obrigado, vamos arrasar na parada, gente Michelle X!